Nós falávamos há pouco do impasse em torno da posse ou não da ministra do trabalho, filha de Roberto Jefferson, Cristiane Brasil. Mas apareceu um vídeo que você vai poder acompanhar com a imagem e pode tornar mais complicada a situação da ministra indicada. Será que a gente fala assim, Natasha Bazar e ministra indicada, né? Boa tarde. Situação complicada, né, da deputada. Boa tarde, Denise. Boa tarde, ouvintes do Jornal Jovem Pan. A deputada federal, Cristiane Brasil, aquela que foi nomeada para ser ministra do trabalho, que a posse está suspensa pela justiça. Para um vídeo, para se defender das condenações de ações trabalhistas que a impedem de assumir o ministério. O vídeo foi gravado em um barco, ao lado de quatro homens sem camisa. Nele, a deputada jura que não sabia que tinha dívidas trabalhistas. Vamos assistir. Já. Vai, ministra. Eu tenho para falar para vocês o seguinte, todo mundo tem direito de pedir qualquer coisa na justiça. Todo mundo pode pedir qualquer coisa abstrata, o negócio é o seguinte, quem é que tem direito? Ainda mais na justiça do trabalho. Eu juro para vocês, eu juro para vocês que eu não achava que eu tinha nada para dever para essas duas pessoas que acabaram de fazer. E eu vou provar isso em breve. E eu estou com você, doutor. Eu posso dar uma declaração aqui. Nós ouvimos isso com o empresário que ação trabalhista toda hora a gente tem. Todo mundo pode ter, eu tenho, ele tem, qualquer um pode ter. Eu só quero saber o seguinte, quem que pode passar na cabeça das pessoas que entram na conta da gente? E Denise, até o início da tarde desta segunda-feira, o vídeo tinha cerca de 414 visualizações e quase 7 mil compartilhamentos. Em nota, a deputada disse que a gravação e a divulgação do vídeo foram uma manifestação espontânea de um amigo, editada fora do contexto. E ainda reiterou que respeita a justiça do trabalho e a prerrogativa do trabalhador em indicar seus direitos. É para quem não viu a imagem, a ministra indicada está junto com 3 homens, todos eles, sei 4, são 4 sem camisa. No fundo aparece assim, o mar, né, dá a impressão que é uma ilha, que elas estão num barco. Agora, qual a necessidade de ela gravar um vídeo se defendendo das acusações com 4 homens sem camisa num barco? É a questão de decoro. O Freitas está chamando atenção que são todos musculosos ainda, para quem não viu a imagem. Gente, é a questão de decoro, né, não é apropriado, todo mundo questionando a indicação dela. E assim ela vai ganhar força? É isso? Eu não consigo entender.